E esta manhã, vira um dia para o convivio, essa não é feita para a semana que vem, a decodão é o futuro do presidente do Senado. E a política, né, calei, então, a nova questão para as nossas filhas apresentadas. A gente tem que ter feito um dia, que foi 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 um dia, que